O canal David Bus, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar a configuração interna e externa desse carro aqui da Gantillo, 21710, ex-São Geraldo, mesmo prefixo, ele é um Scania K400, 6x2 e B6x2, de carroceria Marco Polo Paradiso 1200 G7, e a linha que ele está fazendo é São Paulo Januária, espero que vocês gostem do vídeo, se você gostar deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E um forte abraço! 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 But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose Sugar, there's a reason why we lose Sugar, there's a reason why we lose Sugar, there's an eye Sugar, there's already a reason why we lose I'm sorry, love A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL